Um abraço especial para todos os inscritos e inscritas que fazem suas receitas principalmente os membros do canal Ivan Maroca Veja a cremosidade como é que fica Agora colocar na tigela Pronto pessoal, pronto agora deixa esfriar para cortar depois e servir com aquele lixo condensado conforme você queira comer Aqui é o cuscuz de tapioca Feita aí com a tapioca granulada Olá meu povo, muito bom dia Boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo Hoje vou ensinar você a fazer uma receita aí na hora que é o cuscuz de tapioca que você pode tomar tanto no café ou na sobremesa após o almoço Tá certo? Peguei aqui ó uma vasilha Vou colocar duas xícaras de granulado de tapioca Vou colocar aqui ó Tem uma que eu vou colocar a outra Botar aqui ó 100 gramas de coco ralado fresco que eu não gosto do coco em cima da tapioca eu gosto aí dentro já não não preparo Vou adicionar também pessoal 750 ml de leite Ah pessoal e 200 ml pessoal de coco de leite do cuscuz de tapioca Veja aí 3 colheres de açúcar Tá certo? Você pode colocar também quando eu gosto muito doce eu adiciono as colheres de açúcar e depois porque não depois que eu terminar vou colocar ainda o leite condensado por cima pra não ficar tão doce eu faço desse modo Tá certo? Esse é o modo que eu gosto de preparar o cuscuz de tapioca espero que vocês gostem e se deixar aquele comentário também se inscreva aqui seu amigo Ivan Maroca ensinando você a fazer cuscuz de tapioca modo Ivan Maroca tá certo? E não esquecer deixar aquele like Depois que chega a esse ponto aqui ó Aí é o ponto certo ó o bubuzou é o ponto certo de você desligar Certo? Depois de meia hora que engrossou aqui ó Agora é o ponto certo de você desligar e colocar na tigela Aqui seu amigo Ivan Maroca e colocar na tigela e colocar na tigela